Hoje a gente vai jogar Epic Minigame, se você nunca jogou esse mapa, é aquele mapa que quando você tá calmo, tranquilo e sereno, quer passar um pouco de raiva, é o melhor mapa, é sério galera. Bom, a gente vai começar agora a ser teleportado para apreensão vertical. Já jogou esse mapa? É, não lembro, vamos descobrir. É, não, faço a mínima ideia que tem que fazer. Sua vantagem começará em 6 segundos, chegue a tempo. Ah, não, chego ao topo. Ao topo, Peter, chegue ao topo. Tá, como é chegar ao topo? Acho que chegar ao topo deve ser subir nas escadas, né? Provavelmente. Tá, tô subindo aqui. Já morri. É isso. Já falei que esse jogo é pra passar raiva? Pois é, vai passar raiva desse jeito. E o próximo minigame é o Guerra de Objetos. Deixa eu coletar aqui um objeto bem bom, assim, pra conseguir me defender, né? Os objetos começaram a chover em 4 segundos. Ah, entendi, seja um dos 3 vivos. Então, na verdade, a gente não vai pegar o objeto pra se defender. Os objetos vão começar a cair na nossa cabeça e a gente tem que fugir deles. Não, né? Peguei. Oh, oh, ó o meu objeto. Isso que eu chamo de objeto. Menina, nem viu. Tô bem atrás dela ali, ó. Já começou? Já posso usar o meu objeto? Por que essa menina tá aqui aí? Mas eu tô usando o meu objeto nela. Ah, fala... Eu falo, esse jogo aqui só serve pra você passar raiva. Vocês viram? Eu estava com uma bazuca do tamanho maior do que eu aqui e não aconteceu nada. Menina, chegou com, sei lá o que que era aquilo, uma raquete de mata-pernilombo e eu morri. Vamos deixar toda a raiva pra lá e vamos jogar Aventura de Aztec. Savana. Faço a mínima ideia que seja isso. Mas é o próximo minigame. A aventura vai começar em 9 segundos. Encontra o caminho para o tesouro escondido. Ah, tá. A gente tem que pular os jacarés. Que ser o jacaré? Parece, sei lá, uma minhoca gigante, mas tudo bem. Pulou, pulou. Agora a gente vai ali e tenta pegar o próximo, né? Porque esse daqui já passou, né? Deu ruim. Pulou nesse, pulou na... Não! Pera, pera. Volta aqui, jacaré. Jacaré! Ali tem outro mais pertinho. Pulei no jacaré. Pulei pra cá. E agora eu tenho que achar um tesouro escondido. Oh, pega leve aí, oh! Bola gigantesca! Quatro... Oh, minha gente. Vocês viram? A bola não estava nem perto de mim. Já acabou? Tá bom. Bora pro próximo. E agora é a hora do minigame absorventes de impacto. Eu espero não absorver o impacto com a minha testa. Nesse minigame, você precisa apertar os botões e pressioná-los rapidamente. Tá, cadê os botões? Ah, tá. Provavelmente aqui. Tá, esse daqui é o meu labirintinho. Apertei. Tô vendo, hein? Aperta, aperta aí. Apertei. Tá dando bom, hein? Aqui, aqui, aqui. Apertou, apertou, apertou. Aperta! Tá fácil? Demais. Tô começando a achar que eu tô fazendo errado. Não é possível, gente. Normalmente eu morro nos três primeiros segundos do minigame. Apertei em cima! Apertou, apertou. Laranjinha, apertou. Apertei em cima! Apertou. Em cima de novo. Pô, esse é divertido, cara. Não tô nem passando raiva. Laranjinha. Laranjinha. Branquinho. Branquinho de novo. Laranjinha. Branquinho. Será que vai dar bom? Laranjinha. Laranja. Verde. Branco. Laranja. Caiu alguém aqui? O que que é isso? Caiu uma cabeça em cima de mim? Pô, não é muito injusto, né? Isso aí tá me distraindo um pouco, verde. O que aconteceu? Venci! Aê! Não morri nesse! Que da hora! Aí, ó. Melhor minigame. Melhor minigame. Esse dos botões vai ser o melhor de todos. Não, não é só porque eu venci. É porque eu achei justo, honesto, bonito, divertido. Tá, ok. Foi só porque eu venci. Vamos então para o próximo minigame, que é o Ascentespiral. Provavelmente uma subida sem fim numa árvore gigantesca com algumas serpentes que vão tentar nos engolir a todo momento. Vamos ver. Bom, estamos aqui agora reunidos nesse mapa que vai ser um pouco difícil da gente ganhar de novo. Mas nós não vamos desistir. É... A subida começará em dois segundos. Faça o seu caminho até o topo. Tá, tô tentando, né? Pulou. Tá, beleza. Tem um negócio rotacional aqui. Giratório. Aqui tem o negócio da paredinha. Por enquanto tá dando muito bom. Tem uma bola agora cheia de espinhos. Plataforminha pra passar. E um negócio giratório aqui. Daí agora tem esse daqui. Ah! Quase. Bola de espinhos. Passei. Pô, tô em primeirão, hein? Vem não. Vem não que eu tô de boa. Negócio giratório. Passei. Negócio esmagatório. Passei. A bola de espinhos. Ah, ela vem, ela. Pulei de novo. Agora esse círculo não vai ser legal. Ai, passa, cara. Uh, foi por pouco. Passei aqui. É sério que eu vou ganhar? Não acredito. Ganhei. Olha lá. Fui em primeirão. Cês viram. Cheguei primeiro. Aê. Achei top esse, hein? Achei bem top. Achei. Sensacional. Mas beleza, mas beleza. Tô nem passando mais raiva. Vamos então para o próximo mapa. Esse minigaze chama lasers cortantes. Tô com medo. Mas bora nessa. Os lasers começarão a passar em 8 segundos. Evite ser cortado. Ah, é sério? Ah, tá. Achei que eu podia ser fatiado pelo laser. Ah, obrigado por avisar. Tá, beleza. Então eu tenho que pular e ir para frente. Tá, entendi. Será que eles vão vir sempre da mesma direção? Aparentemente sim, né? Vão ter formatos diferentes. Bom também que nesse mapa ninguém se empurra, né? A galera se atravessa assim e ninguém se empurra. Tem uns mapas, galera, que se empurra o amiguinho daí, né? Você consegue passar. Olha lá. Nossa, quanta gente perdeu nesse. Nem acreditei. Tava tão fácil aquela primeira parte ali. Beleza, passei aqui. Oh, gambá. Oh, gambá. Cuidado, gambá. Oh, gambá é imune. O gambá, a rã, o pet do povo aí não acontece nada. Pô, próxima vez que deve ser um pet então, né? Passou, pulou. Quase morri, mas tudo bem. Passou, pulou de novo. Aqui tem um caminhozinho belezinha. Aqui tem outro. Aqui passou, pulou. Agora aqui pelo meio. Meio de novo. Pelo cantinho não precisa pular. Pelo outro canto sem pular. Pelo esse ladinho aqui sem pular também. Acabou? Ah, foi fácil esse. Olha o tanto que sobreviveram. Ah, esse foi moleza, hein? Foi moleza. Bora mais um. Então, só bora. Traço avançado. É... Não faço a mínima ideia. Ó, o mapa é bonito, hein? O jogo começará em oito segundos. Chega ao outro lado e volte quantas vezes puder. Ah, tá. Como se já não fosse difícil o suficiente chegar ao outro lado e tem que ir e voltar quantas vezes puder. Começou? Agora sim. Com licença, pessoa. Com licença, preciso ir e voltar. E vocês estão me atrapalhando. Beleza. Cheguei uma vez. Uh! Quase despenquei a ideia. Agora eu volto. Não faz o menor sentido o porquê eu preciso ir e voltar muitas vezes. Mas eu vou continuar fazendo isso. Palô. Pra cá. Pra cá. E pra cá. E pra cá. Agora eu volto. Pro outro lado. Ih! O chão! Ah! Troll! Troll, troll, troll! E agora? Eu não vou conseguir passar. Ah, não. Aqui dá pra passar. Ah! Eu já morri. Eu tô fora do jogo? Ah, não. Eu posso voltar. Tem umas coisas aleatórias que... Ui! Aquele chão ali tá quebrado. Ó, tem umas coisas aleatórias que acontecem. Aparece... Aparece um laser, uma barra giratória. O chãozinho quebra. O chãozinho fica em movimento. O laser fica em movimento. Tem uma salsicha giratória rodando aqui. A salsicha parou. Ah, como é que eu... Ah, não acredito. Como é que eu faço pra... A bomba quebrou o chão. Acho que vai ser meio impossível agora, né? Vou ter que ficar só aqui do meu ladinho mesmo. A não ser que eu tenha uma asa pra sair voando por aqui. Como que a pessoa vai tentar passar, gente? Acabou. É fim de jogo. É só esperar o tempo acabar. Não tem como passar. Olha a guerra que virou esse troço. Olha isso, galera. Vê se pode. Não, não tem jeito. É tsunami agora. Se já não fosse difícil o suficiente. Oi, a galera ainda tá tentando passar. Não tem chão. Vocês estão vendo aqui, ó. Só tem a água. Não dá certo. Eita, eu vou falar, viu? Aí, acabou. Óbvio que, né? Não tivemos muitos vencedores nessa partida. Mas esse mapa é muito legal. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Sugira também outro mapa aqui de Roblox pra eu jogar no canal. Escreva aí embaixo nos comentários. E se inscreva pra não perder nenhuma novidade. E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Games. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma